Oi amor, li tua mensagem, tô chegando aí pra gente conversar Me fala se quer mesmo terminar, mas antes disse parou pra pensar Quando teu celular tocar e não ser eu, quando tua boca procurar meu beijo Nas noites que quiser sentir meu cheiro, será que vai se contentar só quando o traseiro E aí, vai mesmo me deixar partir, se eu cruzar aquela porta tu não vai me ver mais Então se decide, tem cinco minutos pra voltar atrás Se eu for, não vai me ver mais Se eu for, não vai me ver mais Então se decide, tem cinco minutos pra voltar atrás Se eu for, não vai me ver mais